E aí Murilo Azevedor, é nóis que tá seu putô, aqui nóis marola, pega a visão Um dia, um dia, um dia a dia eu tô na lupa, batalhando pra somar Pra soqueiro que é assim, um tricá pra comentar Não pode falar de mim, mas não pode me julgar Não sabe da minha história, então não vem me criticar Todo mundo me conhece, já sabe da caminhada Puxa aí meu fundamento e vê se acha mancada Já me achando na disciplina e sempre vai ser assim Cada um com essa atitude melhor pra você e pra mim Por isso que eu peço a Deus que me dê sabedoria Pra lidar com os problemas que olham no dia a dia Todo mundo é fechamento na hora da putaria Se eu cair no sofrimento, só quem banca é a família Mas o mundo é isso aí, é pura realidade É por isso que eu escolho cada vez mais a minha vida É só o papo do Juri para todos os irmãos que tão aí na vida mesmo Que o bagulho é de verdade Juninho da 10 que tá cantando só pra você refletir Humildade é essência, soma e vive Juninho da 10 que tá cantando só pra você refletir Humildade é essência, soma e vive Um dia a dia eu tô na luta, batalhando pra somar Pelo que é assunto, fica pra comentar Não pode falar de mim, mas não pode me julgar Não sabe da minha história, então não vem me criticar Todo mundo me conhece, já sabe da caminhada Puxa aí meu fundamento e vê se acha mancada E acha mancada na disciplina e sempre vai ser assim Cada um passa atitude melhor pra você, pra mim Por isso que eu peço a Deus que me dê sabedoria Parida com os problemas que rolam no dia a dia Todo mundo é fechamento na hora da putaria Se eu cair no sofrimento, só quem fã quer é a família Mas se eu puder, isso aí é pura realidade É por isso que eu escolho cada vez mais amizade É só o papo do Juri para todos os irmãos que tão aí na vida mesmo Que o bagulho é de verdade Juninho da 10 que tá cantando só pra você refletir Humildade é essência, soma aí Juninho da 10 que tá cantando só pra você refletir Humildade é essência, soma aí E tu vai ver Murila Zéveso, fonte do funk SP Murila Zéveso, fonte do funk SP Tamo junto, original E tu vai ver Morila Zéveso, fonte do funk SP E tu vai ver... Tchau, tchau, tchau